E amigos, vamos passar por aqui, por dentro da galeria do Hotel RQ de Aparecida, que a gente está na Praça da Basílica Velha. E vamos dar uma passada por aqui. Eu quero levar vocês para ver e conhecer, quem não conhece, o mirante aqui e a vista que você vai encontrar do Santuário Nacional. Que vista maravilhosa, muito bonita. Então, quando você vem para Aparecida, você sabe que aqui em Aparecida os pontos turísticos, tem muito ponto turístico aqui em Aparecida, que é de graça. Então, esse é um ponto turístico, uma vista bonita, você vai tirar foto de graça aqui em Aparecida. Você tem a vista da casa da mãe, né? E você pode tirar foto para mostrar para todo mundo o que você teve aqui em Aparecida. Olha que bonito, de beleza, beleza? Então, vamos com aquela gente. Ah, vamos pedir para vocês aí, aqueles que não é inscrito. A gente sempre está mandando vídeo, né? No canal. Para aqueles que não é inscrito, inscreve no canal aí, né? Ajuda a gente a inscrever no canal, está com o sininho, dá um like. Seja ruim, seja bonzinho, inscreve no canal do Baianinho. Beleza, gente? É isso. E comente, faça seus comentários aí para a gente poder, no próximo vídeo, mandar aquele abraço, beleza? E, exemplo, eu sei que tem muita loja aqui. Loja é artigo religioso, roupa, livraria, né? Tem bastante coisinha aqui que você encontra aqui em Aparecida, na galeria do Hotel Recreio aqui. Olha para você ver. Olha que você vai encontrar aqui já. Olha que bacana. Ó, olha. Pela vidraça, você já enxerga a casa da mãe lá, aos fundos. Olha que bonito que é aqui, no mirante. Esse mirante aqui, eu estou indo na parte mais alta. Na parte mais alta. Olha para você, tantas pessoas que ficam ali, ó. Tirando foto, se admirando a casa da mãe, tirando foto, ó. Você vê? Que bacana. Vem você também aqui. Olha que lindo que é essa vista da casa da mãe. Muito bonito demais, beleza? E é isso aí, gente. A gente está sempre aqui, mostrando as coisas da mãe Aparecida. E a gente está despedindo, gente, de mais um vídeo. Venha para cá, curtir, beleza? Venha para cá. Então, com a mesa da mãe Aparecida, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fui galera, fiquem com Deus, ó. Venha para cá. Tchau, furinho. Tchau, furinho.